É isso aí pessoal, terceiro dia da seletiva de novos técnicos, muito estudo, muitas avaliações e o pessoal tá tudo assim, poxa, mas como assim? Tanto conteúdo! É isso, a seletiva de técnicos surpreende todo dia e hoje tem muita coisa que vai tá rolando, acompanha aí nas redes sociais, simbora hein! Música Vem aqui e a você também! Vem! Música Música